E aí galera, vou trazer aqui um meio aqui para o carro rola Tartar do bicho para levar para a carrogada Parece que ele aqui foi sair aqui Saia não meu filho Colocar aqui na razinha aqui Sai Cadê comigo? Vistado aí para mim galera Pois é galera Galera se chegando aí no canal galera vai deixando o likezinho aí está ajudando nós Se inscrevendo no canal está ajudando mais ainda E compartilhando Está ajudando mais ainda também Aí peixe Está gravando a carrogada para você galera 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 responda aí no comentário porque o carro rola fica batendo as mãos Só quando está comendo o meio Que eu quero explicar Quero saber e não tem uma explicação não Já perguntei várias pessoas E ninguém me responde o certo E nem eu sei Para lascar E aí galera Por que é que fica batendo a pata 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 Mão Filha que diabo é que chama isso aí Vem galera Vem galera Vamos esperar ele comer o meio Vem Safado Tá gravando na carrogada dando umas altas Uns rolezinhos nele lá Tentando colocar um filmezinho em cima dele aí Para ficar bonito Terceiro vídeo do canal tem que ser colocando filme Que é para ficar bonito Viu É Aí nós vamos Nós vamos botar o terror Pois é galera Vou terminar o vídeo aqui Vem só dar um milho mesmo Aí já vai deixando o like aí Se inscrever no canal Vai estar ajudando nós bastante Eu falo é nós e fui